Eu estou super apaixonada por um novo seguidor, meu. Já, Jéssica? Você é rápida, hein? Como é que você está apaixonada por uma pessoa que você nem conhece? Eu sei que ele mora a 200 metros daqui. Sei que ele usa boné. E, gente, chegou um nude. Chegou um nude dele aqui. Ai, meu Deus, só aqui no Mair, né? Estou falando que os homens do Mair têm pegada. Pede só por do Sarau. Então, é só uma coisinha que eu preciso falar, que é uma coisa que é mais séria, assim, porque eu tenho que ler, porque senão eu peço. Gente, eu queria pedir um silêncio para vocês, porque eu virei uma chave aqui na minha cabeça e lágrimas, a partir de agora, só das inimigas. Tá, então. Aí o que eu ia falar? É rápido, eu vou falar aqui... Atenção, gente, que é Ferdinando falando aqui no momento, no texto está Ferdinando, então vamos focar aqui, por favor. Eu arrumei um motivo ótimo para dizer para a população o porquê que eu voltei aqui para o bairro de vocês, que é o seguinte, eu vou dizer que eu voltei para o Mair para fazer uma residência artística, tipo a Britney, em Las Vegas. Ah, meu amor, essa ideia que a gente deu fui eu, inclusive, ó, que era a minha commission. Gente, eu já estou sendo explorado pela família, cara, igual a Britney, free Ferdinando, free! Ai, menos, menos, linda, que você está mil bunkers abaixo de Britney. Ah, meu amor, mas a gente vai subindo, de degrau em degrau a gente chega lá, por que não? A Shakira, por exemplo, ela é de uma cidade lá, Barranquilha, que é tipo uma Murundu, entendeu? E ela hoje, às vezes, a audiência aqui, gente. Pelo menos, vocês estão felizes. Madi, eu cantei a pedra cedo, falei que eles, amo o Meia, amo o Meia. Ah, eu também amo o Meia, eu amo o Meia. Ah, eu sou muito maravilhoso. Vocês vão ter que ir embora do Meia. O que é que tu falou? O que? O que é que tem nessa correspondência, Regineu? Vou resumir pra vocês. Valdomiro Lacerda falsificou a sua assinatura. Dona Jô, ele deu a pensão como garantia pro banco, na revenda lá da cobertura do Leblon. Senhor, pelo amor de Deus. Entrei no ovo, saí, tô chocada, cagada, eu tô todos os bordões. Regineu, você tá me dizendo que o banco pode ficar com a minha pensão? Pode, vai, louca. Isso aqui, ó, isso aqui, ó, um aviso que o banco vai confiscar a pensão pra pagar os sócios do Valdo. Vocês vão ter que sair daqui, gente. Eu vou ter que trabalhar. Gente, pra eu ter uma residência artística, primeiro, eu tenho que ter uma residência, né? Calma, gente, calma. Olhem pelo lado bom. Agora que vocês não têm onde morar, vocês podem viver em qualquer lugar do planeta. É só escolher, só não podem morar aqui. Peraí, de repente a gente consegue resolver aí essa dívida. Tete, não tem dinheiro pra emprestar, não, Tete? Madi, eu tô do rigo ao coco. Gente, é complicado, porque assim, é uma grana muito alta. Nem que vocês juntem tudo o que tem aqui, tudo o que vocês têm, vocês não vão conseguir pagar. Não vão conseguir pagar! Não vão! Gente, ainda bloqueou o acesso. Por que o Valdomiro fez isso com a gente? Por quê, gente? Deixou a gente sem lá, deixou a gente sem casa. Valdomiro, Valdomiro, ah, Valdomiro. Todos saem. Eu saio, todos saio. Eu? Todos saem? Todos saem. Ah, chefe, todos saem. Ai, Valdomiro, não acredito que você fez isso comigo, cara. Logo agora que eu emagreci, que eu tô fazendo crossfit, poxa, a gente já riu junto, já chorou, já ficou borocochô. Eu já até me fingi de hétero na sua frente. É o jeito que você pegasse as vagabas aí do Morro do Serói mesmo, cara. Pois é. É o que que é isso, Virgilão? Você virou hétero agora. Botar essa porra do sofá pra cá, velho. Conversar com o tio. Porra. Porra. Porra, Valdom, tava louco pra ver a tia que... Melhor condição. A gente não sabe fazer hétero. Ai, gente, é a minha pensão. Como é que eu vou viver sem a minha pensão? Gente, tá até piscando o negócio aqui. Meu pai, agora acabou tudo. Ai, não. O que vai ser de mim, meu Deus? Ai, Jéssica, olha, você até com essa sua cara de sonça. Eu vou sentir saudade. Mãe, eu vou sentir saudade da sua vozinha doce, Tietê. Tietê? Você já tem pra onde ir? Tem, comadre. Eu tenho uma kitnet lá no Seraui. Tem uma beliche que dá pra tu ir comigo dormir em cima. E Jéssica dorme na sala no gavetão. Ai, não vou dormir em gavetão, não, gente. Desculpa, me recuso. Terezinha, já terminei toda a mudança, já arrumei os bagulho e tá tudo pela ordem. Então você pode desvoltar tudo, desbotar no lugar que nós fomos despejados. Tu tá atrasado na fofoca. Como assim? Vocês vendeu a pensão? Vocês vão pra onde? Então, assim, eu tava até querendo falar sobre isso com você. Porque, meu, eu super adoro sampa, meu. Eu acho, assim, super da hora. E você sabe que, assim, o meu sonho é namorar um mano, assim, da quebrada. Ficar toda quebrada. Não tem jeito da gente resolver isso, não. A gente faz o seguinte. A gente taca fogo na pensão, liga pro seguro e resolve tudo. Que Tiziu tivesse aqui, ele fazia sim. Não vamos fazer nada disso, porque isso é errado. E foi exatamente por isso que a gente perdeu a pensão. O que o Valdomiro fez não tem solução, tá? A gente vai ter que se separar. Não tão rápido, dona Jô. Eu recebi uma carta de Valdomiro Lacerda. Valdomiro Lacerda. Valdomiro Lacerda. Valdomiro Lacerda. Ferdinando, ele se comunicou com você, foi? Não exatamente comigo. Mas, assim, ele deixou uma carta lá na portaria do Leblon endereçada à Sacha Meneghel. Ah, foi o que eu falei. Das duas, uma. Ou ele conhece a Sacha Meneghel e mandou uma carta... Ou um codinome pra mim, meu amor. Porque ele sabe, como todo mundo, que eu sou a cara da Sacha. Vai, fala, Ferdinando. Abre, 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 abre. Abre, abre, abre. Tá bom, rachas. Fiquem calmas. Vou começar. Cara, o Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Tímbia, de Albuquerque, Pampec, de Latouche, Tuane, de Bouda, Cacto. Ele coloca um cacto porque ele sabe que eu sou fã da Juliette. E família, botou relacionado a vocês também. Antes de mais nada, é óbvio que eu nunca deixaria vocês perderem a pensão depois de tudo que vocês fizeram por mim. Mas isso eu nem preciso falar, porque com certeza ninguém aí está pensando que eu estou nesse nível de picaretagem. Nunca critiquei. Nem eu. Ai, ele era um santo, um santo. Se eu não desse esse golpe do jeito que eu dei, ia acabar todo mundo preso como laranja. E eu não ia deixar vocês mais na merda do que vocês já estão normalmente, né, gente? Menor condição. Ai, sempre pensou na gente. Por isso eu vendi a cobertura em segredo e botei uma parte do dinheiro em diamantes que estão escondidos dentro desse monte de pinguim da geladeira da Dona Jo. Ai, meus pinguins. Que um troço ruim desses de tão cafona ninguém ia roubar. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é um gêmeo. Ai, ai, ai. Comete! Dinheiro não compra felicidade, mas diamante ajuda, né? Com isso aí dá pra vocês salvarem a pensão e ainda se manterem por um tempinho. Uma coisa que Dona Jo me ensinou foi a confiar no amor que vocês sentem um pelos outros. Ferdinando, por exemplo, podia fazer a louca e torrar tudo com peruca? Podia. Jéssica, podia roubar o pinguim e fugir por baixo da perna de todo mundo igual um chihuahua sinistro? Podia. E Teresinha, podia beber o dinheiro todo em dois churrascos no cerol? Podia. Ai, isso eu ia fazer mesmo. Mas se eu bem conheço vocês, ninguém ficaria feliz fazendo isso. Essa pensão é o nosso porto seguro. E os amigos e a família são o que a gente tem de mais precioso. Vocês parecem ruins? Vocês parecem ruins? Vocês são cafonas? Vocês são cafonas. Mas vocês são amorosos. Vocês são uma família. Aqui onde eu tô é lindo. E vocês precisam ficar juntos. Mano, eu acho que caiu um chisco aqui no meu olho. Vem cá, ele falou alguma coisa de mim, de Sanderson? Regineu e Sanderson, adoro vocês. Mas vocês nem moram na pensão, então não pira, gente. Também não tem obrigação de sair distribuindo diamante pro meio inteiro, não, hein? Mas, ó, adeus lhe pague e fica o beijo. Valdomiro Lacerda. Pra onde será que Valdomiro foi, hein? Pra onde? Eu acho que ele deve estar em Nova Iorque, que é o lugar onde ele sempre sonhou em morar. Lugar, assim, com muita gente bonita, cheio de drink colorido, né? Ai, sabe o que eu pensei aqui? Que a gente podia mudar o nome da pensão pra Pensão do Valdo. Eu acho ótimo. Eu adorei essa ideia. Pensão do Valdo. O Valdomiro. O Valdomiro. O Valdomiro.